E o entregador acabou sendo assaltado na noite de ontem, enquanto realizava uma entrega para uma empresa em uma cidade aqui da região. Eles receberam essa ligação, o entregador prontamente foi até o local, quando chegou lá descobriu que eram assaltantes. Ele teve a sua moto e também pertences roubados. Nós conversamos com a responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem mais detalhes sobre esse caso. Em contato com a solicitante, que é proprietária da lanchonete, ela relatou que houve o pedido de alguns lanches e o entregador foi fazer essa entrega. E nesse momento ele foi rendido por dois indivíduos aparentemente armados e que subtraíram a sua motocicleta, que ele estava usando para trabalhar e fazer essas entregas. No local também foi encontrado um carregador de material plástico, então deu a entender que essa arma utilizada provavelmente é uma arma de brinquedo. As socorrências não têm se tornado rotineiras aqui, mas preocupam, né? É, são poucas que têm acontecido, mas uma que acontece já é uma questão de segurança pública, que envolve a Polícia Militar estar realizando abordagens, orientações, que todos fiquem atentos para evitar que ocorram novas situações como essa. E a Polícia tem trabalhado para conter essas ações também, até para evitar, né? Sim, realizando abordagens diariamente a indivíduos suspeitos e assim fica o alerta também. De qualquer forma, se vê pessoas ou a pé ou com veículo de forma estranha, muitas vezes utilizam-se de capuz, né? No rosto, então se vê essas pessoas andando próximo a bairros, comércios, residências, podem ligar no 190 que a Polícia vai estar realizando o patrulhamento nesse local.